Sair o Félix Vamos juntos, sempre vencer Bora lá o Benfica, sem medo acredita Com o RTT na frente, já ninguém respira Vamos pra cima delas, carrega o Benfica Quentam lá cinco bolos, a qualquer equipa me gusta Sem medo e com o tempo, vamos vencer Sem medo e com o tempo, a taça nós vamos erguer Aproveita que o teu pé tá quente, povo benficista contente A chapa cinco tá na moda e a nossa raça não mente Provoagem inteligente, acredita minha gente Mais um ano de glória e já estamos lá na frente Foi ao livre, mas que bonito Só podia ser do Benfica, mas que perigo Mas que tiro E que bonito Só podia ser do Benfica, mas que perigo Vamos lá Benfica, sem medo acredita Com o RTT na frente, já ninguém respira Vamos pra cima delas, carrega Bem fica, metam lá cinco bolos, a qualquer equipa Sem medo e com o tempo, nós vamos vencer Na frente e sem medo, a taça nós vamos erguer Vamos lá Benfica, sem medo e com o RTT na frente, já ninguém respira Vamos pra cima delas, carrega Benfica Metam lá cinco bolos, a qualquer equipa Sem medo e com o tempo, nós vamos vencer Na frente e sem medo, a taça nós vamos erguer Fixando a pal federalIn Laboratory Muita Moito Muita 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 Muita